O bullying é uma realidade que afeta escolas e tem consequências graves entre as vítimas. Uma escola de Paranaguá implementou um projeto contra o bullying que tem gerado efeito positivo. Acompanhe os detalhes na reportagem a seguir. Xingamentos, apelidos e em outras situações até mesmo agressão física. É no ambiente escolar que a ocorrência do bullying é mais frequente. Desde 2018, uma lei nacional prevê que instituições promovam ações de conscientização e combate de tal prática. Essa escola de Paranaguá está com um projeto contra o bullying. A Liana é psicopedagoga e voluntária na escola. Também é responsável por conduzir as atividades. E conversando com os alunos, atendendo os alunos e vendo aqui as questões que vão acontecendo no meio escolar, a gente foi percebendo essa situação também. E a gente resolveu então trabalhar em cima disso, constantemente, para ver se a gente consegue fazer alguma diferença. A ideia é entrar em sala de aula, conscientizar, mas também quando vem aluno conversar sobre isso, a gente toma providências. Então, atender esse aluno, acolher esse aluno, não diminuir o que ele está falando, não aumentar o que ele está falando, mas também não ignorar. Em uma das atividades, estudantes escreveram em uma folha se já tinham sofrido bullying e praticado. A ideia é que se responsabilizem pelas ações. Em conjunto, o colégio também conta com um aplicativo, que avalia o desempenho de cada aluno e aluna. Tem um app que todo militar tem no seu celular, né? Então tem a abertura aqui com o nome do colégio. A gente clica. Tem a turma. clica na turma e vai aparecer os alunos aqui, ó. Então, vai aparecer um aluno aqui e a gente vai lançar, né? Se é ponto positivo, tá com mais, ou negativo. Ainda no aplicativo é feita uma descrição da atividade realizada. No final do ano, dependendo da pontuação, o aluno poderá ser recompensado. Mas o importante é a gente estar verificando, nós estarmos verificando esses casos e já atuando em cima deles, né? Então, dialogando com os pais, responsáveis, né? Conversando com os estudantes. O colégio também conta com monitores. Como é o caso da Yasmin, que está no terceiro ano do ensino médio. Entre as funções, é o monitoramento do comportamento de estudantes. É essencial a participação dos alunos, porque a gente está aqui para fazer a inclusão social. Está ajudando os alunos a se manterem mais unidos. Então, acho que é essencial a participação dos alunos com isso. Dados do IBGE de até 2021 mostram que a cada 10 estudantes, pelo menos 3 já sofreram algum tipo de bullying. Mas combatê-lo nem sempre é fácil. Porque além dos ensinamentos dentro da sala de aula, é necessário que tudo isso seja aplicado na prática. Uma menina que veio buscar ajuda aqui da escola, falou o que está acontecendo. E aí, o interessante é que a amiga dela pediu para conversar comigo, veio e pediu mesmo ajuda, né? Então, por causa disso, a gente começou a falar com a sala. Já foi passado também para a coordenação. E agora a gente vai ver o processo disso acontecendo, né? Mas assim, a consciência já está vindo à tona. É um longo desafio. O bullying, muitas vezes, pode ser identificado pela mudança no comportamento da vítima. Mas são por atividades como esta que um ambiente mais acolhedor e inclusivo é criado. Você entendeu? Parabéns aos alunos pela participação nesse projeto tão importante. E é somente com a união e com muita informação que vamos conseguir combater esse malefício que é o bullying. Parece brincadeira, mas não é. Então, tudo que ataca ou difama outra pessoa não é brincadeira e não deve ser reproduzido, replicado, muito menos em salas de aula, né? Nenhum local deve replicar esse tipo de atitude, muito menos em salas de aula.